Paz do Senhor queridos, glória a Deus, podeis ressentar por um momentinho, a Bíblia nos diz em 1º Reis capítulo 20, versículo 28, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não dos vales, não das planícies, por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos, então vocês saberão que eu sou o Senhor, amém irmãos? Meus queridos, o texto que eu acabei de ler, conta a história de uma interpretação das outras nações a respeito de quem Deus é, de como Deus é, de como Ele age, e é interessante irmãos, que se você ler os versículos antes deste que eu acabei de citar, você vai ver uma conversa entre o rei Ben Haddad e seus sábios e os seus conselheiros, e os conselheiros de Ben Haddad disseram a ele, os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade na planície, no vale, desta vez porém, substitua os reis por comandantes, reúna outro exército como que o Senhor perdeu, dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies, certamente os derrotaremos, o rei Ben Haddad fez conforme os conselheiros lhe disseram, na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, desta vez em Afec. queridos, é muito interessante a forma como o povo sírio interpretava ou interpretou ou tentou interpretar como Deus é, e é interessante que no entendimento assírio, irmãos, algumas histórias sobre Deus, para eles definiam Deus, mas eu quero dizer a você que algumas histórias sobre Deus, não definem Deus, você não consegue definir Deus por algumas histórias que você ouve sobre Ele, e o exército da Síria, por certo ouviram histórias sobre ele, e o exército da Síria, por certo ouviram histórias como estas, dizendo que o Deus de Israel apareceu no monte Sinai, por exemplo, que o monte fumegava e que Deus estava naquele monte, talvez ouviram histórias como a história de Abraão, quando Abraão, ele, o Senhor Deus apareceu para ele no monte Moriá e lhe deu a provisão do cordeiro para que fosse sacrificado, então tem algumas histórias de Deus na Bíblia, um Deus que age nos montes, um Deus que age nas montanhas, e por certo na cabeça do povo assírio, eles pensaram, é o segredo deles, o segredo do Deus de Israel é que nas montanhas ele é invencível, mas se a peleja for no vale, se a peleja for na planície, o Deus deles é fraco, não consegue defendê-los, meus irmãos, havia histórias sobre Deus, quantos aqui já ouviram alguma história sobre Deus na vida de alguém, você já ouviu alguma história de Deus, de um livramento, de uma cura, de um milagre, você já deve ter ouvido alguma história de Deus, de algum livramento de acidente, tem diversas histórias sobre Deus na Bíblia, mas eu quero dizer a você que as histórias de Deus, as histórias que se contam sobre Deus, não são capazes de definir quem Deus é, na sua grandeza, impossível um livro definir o Deus de toda a terra, de todo o universo, Deus é muito maior do que o livro, Deus é muito maior do que o nosso entendimento, e a nação síria pensava que algumas histórias que eles ouviram, podiam entender o Deus de Israel, e meus queridos, nós precisamos entender uma coisa, que a forma como as pessoas falam de Deus, não é bem o que vai abalar, o que vai mexer com a estrutura, mas é como nós falamos, é o que você, é o que eu falo sobre Deus, é interessante que a experiência irmãos, nós vivemos em uma nação cristã, nós vivemos em uma nação que todos já ouviram falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, todos aqui sabem o que é Natal, todos aqui sabem o que é Páscoa, as pessoas não são estranhos a essas linguagens cristãs, mas eu quero dizer a você, que nem sempre as pessoas podem ter uma definição de como Deus é e como Ele age, e como Ele faz as coisas, como nós estamos enxergando Deus, como povo de Deus, como igreja do Senhor, não podemos reclamar do que as pessoas dizem de Deus, precisamos ver sim, o que nós estamos dizendo sobre Deus, eu gosto da expressão que diz, os sírios pensam, diz o versículo 28, o homem de Deus foi a Israel, foi ao rei de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, os sírios pensam, ou seja, Deus estava dizendo ao rei de Israel, há um pensamento sobre mim, no meio daquele povo, há um pensamento sobre mim, mas um pensamento errado, um pensamento diferente de quem eu sou, irmãos como é ruim, nós não temos um pensamento certo sobre quem Deus é, como é ruim, nós temos uma noção errada de quem Deus é, dependendo da informação que nós recebemos sobre Deus, será o conhecimento que nós tivemos dEle, existe muitas pessoas recebendo informações distorcidas sobre Deus, e isso faz com que as pessoas não consigam entender direito este Deus da Bíblia, esse Deus que um dia me chamou, que um dia transformou meu coração, eu tenho certeza que um dia deu experiência a você que está aqui nesta noite, aleluia, tem aqui dezenas de pessoas, que passaram por um processo transformador, nas mãos do Senhor, nem todos que estão aqui hoje com a mão levantada, dizendo glória a Deus, estavam desta forma, ou eram desta forma, mas o encontro com Deus mudou a sua história, mudou o rumo da sua existência, bendito seja o nome do Senhor, queridos, não atrapalha o agir de Deus, o que os povos dizem sobre Ele, mas o que nós dizemos sim, se nós tivermos uma visão distorcida do Deus que nós servimos, isso faz toda a diferença, em Mateus no capítulo 16, versículo 13, ao 17 diz indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem o povo ser o filho do homem, ou seja, Jesus estava perguntando, o que as pessoas dizem sobre mim, e olha só, eles responderam uns dizem, que tu és João Batista, que voltou, outros dizem que tu és Elias, que ressurgiu, e outros dizem que tu és Jeremias, ou que tu és algum dos profetas, eu faço uma pergunta, você se incomodou Jesus? não, não incomodou Jesus o que as pessoas estavam dizendo sobre Ele, mas Jesus depois de ouvir o que as pessoas diziam sobre Ele, será que dá para seguir o fluxo, e simplesmente aceitar o que as pessoas dizem sobre Deus, e está bom a si mesmo? Não irmãos, nós temos que ter a nossa interpretação, ninguém consegue entender Deus, se o Espírito Santo não lhe revelar a respeito de Deus, aleluia, eu posso andar com a Bíblia na mão, e não conhecer o Deus da Bíblia eu posso ler Bíblia todo dia, e não saber quem é o Deus da Bíblia, mas eu quero dizer a você, o livro pode ser um livro selado, difícil, até mesmo impossível de interpretá-lo, mas a ação do Espírito Santo, no coração e no entendimento do homem, faz um homem mais simples da terra, entender quem Deus é, saber quem Deus é, e dar lição a respeito de quem Deus é, conta-se uma história, que você já ouviu algumas vezes, não é, daquele encontro que teve em um dia de formatura, e foi lido o Salmo 23, e uma pessoa bem simples da plateia, foi lá e leu, o Salmo 23 de uma forma tão simples, cortando palavras, trocando letras, chamando de sarmo, chamando de senhor, e quando ele terminou aquela leitura, as pessoas choravam, diante da leitura bíblica daquele simples homem, e alguém que estava no meio da plateia, formado com cultura, com muito conhecimento, disse, você se caipira, fez essa multidão chorar, lendo todo errado desse jeito, imagina a hora que eu ler, e ele foi lá ler o mesmo Salmo, e leu com todas as vírgulas, com todos os pontos, de uma forma verbal correta, quando ele terminou, todos estavam olhando para ele, ele não se conformou, e foi lá naquele irmãozinho, e perguntou, escute, me diga qual é a diferença entre a leitura que você fez e a que eu fiz, você leu errado, torto, você não conseguiu ler direito, eu li corretamente, e como todos choraram e aplaudiram quando você leu, e ele disse, a diferença entre eu e o senhor, é que o senhor conhece o salmo 23, e eu conheço o senhor do salmo 23, essa é a nossa diferença, o senhor conhece o salmo, e eu conheço o senhor do salmo, meu irmão, se você conhecer o senhor do salmo, ele começa a fazer muita diferença na sua vida, aleluia, e pensem comigo, nessa noite, não dá para seguir o fluxo, Jesus olha para os seus discípulos, e diz, tudo bem, eles dizem que eu sou Elias, João Batista, um dos profetas, mas vocês, o que vocês dizem de mim? Irmãos, não importa se os sírios pensavam, que o Deus de Israel era o Deus só dos montes, mas não era o Deus dos vales, Deus estava querendo saber o que Israel pensava dele, não importa o que dizem de Deus na internet, o que importa é o que o seu coração diz sobre Deus, não importa se Deus é difamado na internet, mas quem é Deus no seu coração, na sua mente? Quem é Deus quando você vai dormir? Quem é Deus quando você está na sua mesa? Quem é Deus quando você está com a sua família? Quem é esse Deus para você? Que Deus você está passando para os seus filhos, para os seus familiares, na sua mesa, enquanto você toma café, enquanto você almoça, o que você fala de Deus naquela mesa? O que você fala de Deus para os seus amigos, lá no seu trabalho? Eu trabalhava numa empresa em que um jovem todos os dias falava de Jesus para mim, todos os dias, e a convicção daquele jovem era tão grande, que ele me levou aos pés do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, aleluia, sabe por que razão? Eu distorcia o que ele falava, eu tentava diminuir o que ele falava, eu tentava zombar do que ele falava, mas nada do que eu falava mudava o pensamento dele sobre Deus, porque a experiência dele com Deus era maior do que a minha zombaria, era maior do que dizer, as palavras que eu desfazia da sua fé, queridos, uma igreja missionária é uma igreja que sabe o Deus que serve, sabe o Deus que prega, sabe o Deus que adora, sabe o Deus que evangeliza, nós precisamos saber por que estamos aqui, qual o motivo de nós sairmos da nossa casa e estarmos aqui hoje? Meus amados irmãos, existem algumas coisas que podem abalar, mas é interessante, Simão toma a frente e diz, Senhor, eu sei quem Tu és, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez irmãos, essa revelação não estava só no coração de Pedro, talvez ela estivesse no coração dos outros discípulos também, mas Pedro era mais rápido, falava mais rápido, ele ia mais na frente, talvez até errasse mais, mas as experiências dele eram mais profundas, não é? Ele diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, mas foi meu Pai que está no céu, que te revelou quem eu sou, aleluia, quem Jesus é irmãos, é simplesmente algo revelado por Deus, saber que Jesus está na manjedoura é uma coisa, mas saber que Jesus está no meu coração é outra coisa, saber que o Espírito Santo é uma bombinha que voa por aí é uma coisa, mas saber que o Espírito Santo é poderoso para encher a minha vida é outra coisa, aleluia, quantos podem aplaudir esse Deus nessa noite? Adore a Ele de todo o seu coração, bendito é o Senhor, Paulo está pregando em Atenas, o apóstolo Paulo, e quando ele está passando pelos santuários de Atenas, ele vê um altar, um altar ao Deus desconhecido, Paulo não se irritou com aquilo, Paulo olhou para aquele altar e disse, esse será o tema da minha pregação, se eles não conhecem um Deus que eles estão querendo adorar, aquele povo era tão religioso, que eles pensavam, existem tantos deuses, mas nós queremos agradar a todos, então vai que tem um Deus que a gente não conhece, então vamos edificar um altar ao Deus que nós não conhecemos, e Paulo chega lá e diz, esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é o Deus que eu conheço, é o Deus que eu quero pregar para vocês, irmãos foi um rebuliço naquela cidade, foi um rebuliço, sabe por que razão? Conhecer Deus faz muita diferença, onde trabalhamos, conhecer a Deus faz diferença, a família que nós pertencemos, conhecer a Deus faz diferença, na empresa onde trabalhamos, conhecer a Deus faz diferença, entre os amigos que nós temos, conhecer a Deus faz toda a diferença, na vida de uma pessoa, da mesma forma Felipe, quando encontra o Eunuco lendo a palavra, pergunta, você está entendendo o que você lê? E ele diz, como eu vou entender se ninguém me explicar? E Felipe disse, eu sei explicar exatamente o que você está lendo, que coisa boa, quando você chega perto de alguém que sabe explicar quem Deus é, quem Deus é, é bom demais, meu irmão, ter alguém por perto que saiba explicar quem Deus é, quanto tempo eu vivi nessa ignorância de conhecimento de Deus, mas um dia alguém sentou para me falar desse Jesus maravilhoso, não deixe querido, que os outros, que o que os outros dizem, influencie quem você é, os assírios disseram, o Deus deles é um Deus que opera só nos montes, no vale eles vão ficar abandonados, e Deus mandou um profeta dizer para o rei de Israel, eles dizem que eu sou o Deus dos montes, mas que eu não sou o Deus dos vales ei, o Deus que está perto de você, quando você está nos momentos altos da vida, nos momentos bons da vida sabe, quando você está esbanjando sorriso, quando você está esbanjando alegria, é o mesmo Deus de quando você está no vale, solitário, sozinho, sem ninguém por perto, aleluia você olha para o lado, como disse o salmista no salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará aleluia, aleluia, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas e refrigera minha alma ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam, eu quero dizer para você que o Deus do monte, meu irmão é o Deus do vale, o Deus que te olha de longe, é o Deus que te olha de perto, é o Deus que te toca como um pastor que toca a sua ovelha, se nós pararmos para analisar, parece que a Bíblia parece não, a Bíblia toda, ela se responde, e além disso irmãos, quando nós lemos Jeremias capítulo 23, versículo 23, 24, diz assim, acaso sou Deus apenas de perto, como quem diz assim, o perigo é iminente e Deus não vai chegar a tempo, ele é um Deus de perto, então ele só socorre se estiver perto, se estiver longe, não, ei não tem distância entre você e Deus, que possa impossibilitar Deus de te ajudar, não há distância que possa atrasar a chegada de Deus, não há trânsito complicado que possa impedir de Deus chegar aonde você está eu me lembro, quando eu vi o testemunho, já contei aqui, de uma irmã que tinha um filho que morava lá nos Estados Unidos, e numa madrugada, ela foi despertada do sono e ela começou a orar pelo seu filho, aqui no Brasil, de madrugada ela orando e buscando ao Senhor e orando por aquele filho, quando de repente o telefone tocou, o telefone tocou depois de algum tempo que ela estava orando e era o filho dela, e o filho dela atemorizado tremendo, ele disse, mãe, eu acabei de ter um acidente, o meu carro está destruído quando eu saí vivo do carro, sem nenhum arranhão, o Espírito Santo falou comigo, liga para tua mãe, ele ligou para a mãe, e a mãe disse, filho eu estava ajoelhada agora, eu acabei de ser despertada algum tempo atrás pelo Espírito Santo com a vontade de orar por ti, e pedir para que Deus te desse o livramento, sabe quanto que dá de distância daqui nos Estados Unidos, meu irmão, dá mais de 3 mil quilômetros, 3 ou 4 mil quilômetros daqui lá nos Estados Unidos, muito mais, dá 9 mil quilômetros, dá 9 horas de viagem, dá 9 mil quilômetros a distância daqui entre os Estados Unidos, mas a oração daquela mulher, ajoelhada aqui no Brasil, fez Deus chegar na mesma hora e socorrer seu filho lá nos Estados Unidos, sabe por que razão? Porque o Deus de perto é o Deus de longe, não tem distância entre você e o seu Deus, eu quero dizer a você, se alguém pensa que o Deus que te abençoa nos tempos bons, é o Deus que não te acompanha na crise, está enganado, e foi o que o profeta disse, deixa eles vir no vale, que eu vou mostrar para Israel, olhe bem irmãos, Deus não disse assim eu vou mostrar para eles, não, eu vou mostrar para vocês, que vocês têm um Senhor, que vocês têm um Deus, que protege, que guarda e que livra, eu quero dizer a você pai, a você mãe, que está aqui nessa noite, diga aos seus filhos todos os dias, que o seu Deus é o Deus da montanha, mas o seu Deus também é o Deus do vale, vamos ficar de pé queridos, e vamos orar nessa noite, eu quero orar por você, e que situação difícil, às vezes nós nos encontramos, Isaías 59 versículo 1 a Bíblia diz, eis que a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa ajudar, uma tradução diz que o braço do Senhor, não está encolhido, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, eu quero dizer a você, não importa a distância que você esteja, imagine Deus esticando o seu braço na sua direção, até onde Ele pode ir, até onde pode ir o braço de Deus para te alcançar, até onde pode ir o braço de Deus para te socorrer, até onde pode ir o braço de Deus para te dar livramento, até onde pode ir o braço de Deus para salvar, e não importa o quão baixinho você tem chorado, não importa o quão baixinho você tem falado, os ouvidos de Deus não são igual o meu que não ouve muito bem, Ele tem ouvidos bons, que ouvem atentamente ao clamor dos seus filhos, e eu quero nessa noite orar por pessoas que estão aqui, aleluia, que estão neste ambiente, que querem nessa noite ter a sua experiência com Deus, quem sabe você entrou aqui hoje neste ambiente, neste lugar, com alguma dificuldade, com alguma guerra no seu coração, mas quem sabe nessa noite o Deus te trouxe a este lugar, para que você tenha a sua primeira experiência com Ele, sua experiência de cura, de livramento, quem sabe tem algo para resolver amanhã, que você está preocupado aqui nessa reunião, mas você veio aqui hoje porque o Senhor está dizendo, filho, filha, entrega, aprenda a entregar nas minhas mãos, aprenda a confiar no Senhor, e se você está aqui hoje, querendo ter uma experiência com Deus, eu quero orar por você que veio a este culto, aleluia, quero orar por você que está esperando e preocupado no amanhã, eu tenho notícia para dar a você, Deus saiu na sua frente, aleluia, Deus saiu na sua frente, e Ele é poderoso para preparar o seu livramento amanhã, se tem alguém que precisa, neste ambiente, nessa noite de uma oração especial, eu quero orar por você aqui hoje, tem alguém que está aqui hoje, tem alguém que precisa, Senhor, eu preciso realmente ter uma experiência maior contigo, eu estou vivendo o meu vale, mas eu preciso realmente ter uma experiência no vale, Senhor, contigo, aleluia, o Deus que está presente, é o Deus do monte, mas eu tenho Deus do vale, aleluia, oh glória a Deus, eu tenho certeza que o Senhor trouxe-nos aqui nesta noite, para nos dar uma nova experiência, há lágrimas aqui nos olhos, aleluia, no meu dia, de uma das grandes decepções, Deus mandou alguém perto da minha casa, cantar, cantar louvores que falaram comigo lá na minha casa, e naquela noite, eu tomei a decisão de conhecer a Jesus mais de perto, eu quero dizer a você, Ele prepara ambientes para nós, Ele prepara a mensagem do culto para nós, Ele prepara o encontro para nós, e quem sabe você veio a esta reunião nesta noite, para ter a sua experiência com Deus particular e pessoal, eu quero orar por você que veio a este culto esta noite, em nome de Jesus, aleluia, levante as suas mãos para o céu, nós vamos orar, por essas vidas preciosas que estão aqui, oh glória a Deus, que bênção, vamos orar neste momento meus queridos irmãos, pai nós oramos agora, por teus filhos que ouviram a tua palavra nesta noite Senhor, que estão nesta reunião, que vieram a este culto meu pai, tu és o Deus dos montes, mas tu também és o Deus dos vales, aleluia, que nesta noite Senhor, o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida da minha irmã que aqui está, tu és o Deus que cura, tu és o Deus Senhor que abre caminhos, tu és o Senhor que muda os planos, e por isso nós abençoamos estas vidas que aqui estão, abençoamos os nossos irmãos nesta noite meu Deus, que eles possam sair daqui hoje tendo uma experiência nova contigo, sabendo Deus que tu és o Deus de longe, tu és o Deus de perto, tu és o Deus do monte, tu és o Deus do vale, estende as tuas mãos sobre os teus filhos nesta noite, sobre cada um que venha a esta reunião, que venha a este culto, Espírito Santo, aleluia, cerca a ele Senhor, com uma nova visão a respeito de quem tu és, do Deus tremendo e poderoso que tu és, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, aplauda o Senhor com alegria e adore ao Senhor neste momento, oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Queridos, guarde no seu coração, este sentimento de que a sua visão sobre Deus precisa ser bem clara, amém? Não importa o que os outros pensem sobre Deus, é o que você pensa que faz a diferença, não importa o que os outros digam, é o que você diz sobre Deus, que o que você ouve todos os dias não possa ter poder para influenciar o que você pensa sobre Deus, amém? Glória a Deus. Deus, vamos para casa nesta noite, confiante de uma coisa, o Deus do monte, é o Deus do vale, amém? Aleluia, o rei da Síria estava enganado, estava enganado, Deus de Israel era Deus das montanhas, mas também era o Deus dos vales, e Ele se manifestou no vale de uma forma tão poderosa quanto no monte, e eu quero dizer a você, que os tempos bons, os tempos bons, em que você diz, que bom adorar a Deus agora, tudo está bem, que a tua vontade de adorar a Deus nos tempos difíceis seja igual, porque o Deus que te ouviu no monte é o Deus que te ouve no vale, amém? Levante as suas mãos para o céu, meu desejo de Deus abençoe sua casa, que o Senhor abençoe tua família, seus filhos, que o Senhor guarde o emprego que Ele te deu para sustentar a casa, que o Senhor abençoe a empresa que você administra para o Senhor, que Deus guarde o veículo que você viaja todos os dias, e que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém. Mãe, pais, queridos, o Senhor vos acompanha em nome de Jesus. Música 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 Música